Se a Silene está a tocar É o Sam quem vai ajudar Se estás em apuros É só chamar Porque o Sam vai te salvar É o Bombeiro Sam Que vem aí e um dia vai salvar Deixem passar É super corajoso O Sam é o nosso herói O Bombeiro Sam É o Bombeiro Sam Que vem aí e um dia vai salvar Deixem passar É super corajoso O Sam é o nosso herói